O que tal um relógio? Ou óculos, sandália, roupas. As opções são inúmeras de presente para o Dia dos Pais. O comércio já está feliz da vida porque o movimento aumentou. Está muito boa as vendas. Nossa média é vender bastante esse ano, né? Está saindo bastante tênis social, mocassino. O sapato social é o que mais saiu. Os sapatos que a gente acabou de mostrar saem por R$ 55,00 o par. Já os tênis, R$ 75,00 em média. Ah, e o sapato social é o item com mais variação de preço, segundo o Procon Goiânia. 185%. Então tem mesmo que pesquisar, viu? E aqui é assim, você passa na frente de uma loja de eletrônico e de repente tem um kit de faca também. Faca é um presente que todo pai, todo homem adora, né? Com certeza. Faca, churrasco, carvão, vende tudo. O kit de faca completa aqui, ó. Tem faca. Tem até um negócio de descascar ali, ó, a batata, está vendo? Quanto que está saindo isso aqui? Esse aqui dá para fazer R$ 100,00. E esse aqui é o modelo mais simples. Eu tenho outro modelo que vem com as facas, maior quantidade de facas e facas melhores. Aí ele sai R$ 150,00. Sabe outro presente muito procurado? Um kit de xícara. Isso mesmo. Esse aqui vem a garrafa justamente para já colocar o cafezinho, papai? Já a garrafa de térmica para café, né? Aqui vem a tampa dela, uma xícara e duas xícaras. É um kit. Vende mais do que esse copo aqui, ó, que normalmente a turma gosta de beber uma cervejinha. Claro, esse aqui, copo, não dá para ficar sem, só o kit de xícara hoje para os pais. Então quer dizer que os papais hoje estão bebendo mais café do que a cerveja? É, mais café de cerveja. Já estavam ficando velhinhos, já. O comércio já está preparado. E para fisgar o cliente, tem que dar desconto. A Azuleide conseguiu. E garantiu o presente do marido. Hoje em pó contar ou vai estragar a surpresa? Não, não vai estragar. Já escolheu o presente? É o que ele queria, então... Ah, ele já pediu. Não, ele pediu, ele deu as dicas, né? Então eu falei, ah, eu vou fazer isso. E o que que é? É um fone de ouvidos. Merece, né? É, merece. O fone de ouvidos saiu por 75 reais. Dona Neuza também já escolheu e comprou para o filho. Muito bom pai, bom filho, bom tio, bom irmão. Ele é tudo. Merece um presente bom, né? Muito. Estou vendo aqui que no pacote da senhora, ó, deixa eu mostrar aqui. Nessa sacola tem vários pacotes. Ele merece mais de um presente? Merece, claro. Vamos saber quanto está custando um conjunto de calça e camisa. 99,90. A calça. Esporte fino com elastano. A camisa 100% algodão. Essa aqui ela está 99,90. 200 reais, esse conjunto todo. Está bonito, não está? Lindo, lindo. Está num preço excelente, já vai sair toda alinhada. Se for polo e bermuda, sai por 190. Leonardo Guerreiro, gestor do camelódromo, disse que roupa é o principal item para presentear os papais. Acho que é o carro-chefe nosso e na questão da parte masculina, um pouquinho diferente quando é o dia das mães, que tem mais acessórios, bijuterias. O masculino é por aí mesmo. Então vamos saber dos pais o que eles realmente querem? Márcio tem três filhos. E aí, será que vai ganhar três presentes? Ah, com certeza, né? É? É um paizão. O que ele está querendo ganhar? É celular. E a esposa dá o que de presente? Carinho. Já ganhou? Ah, carinha é boa. Não tem preço, né? Não tem preço, carinho, né? E é sempre bom, não é? Sempre bom, né? Mas a esposa já garantiu as cuecas aqui também? Já garantiu as cuecas. A esposa sabe quando o marido precisa da cueca nova, né? Sabe, né? A Aline é mais uma prova de que nós sabemos de tudo. Viu que o perfume do marido estava acabando. Escolheu um novo, comprou e até já entregou. Vai vir mais até domingo? Vai. Tem um bom pai, merece? Merece muito. Não adianta. Comprou o presente para o filho, mas quem está brincando agora é o pai. Brincando de carrinho de controle remoto, é mole? De acordo com a pesquisa da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, 850 mil pessoas devem ir às compras aqui na capital para o Dia dos Pais. E o preço médio do presente é de 150 reais. Mas a Azizane vai investir mais. O marido merece, né? Amor, você vai ganhar um bom presente, tá? Você vai amar. Não, não. Não.